Oooooooohh! São Simão! Buenos dias, Megari! Residente! Hoje a corneta tocou! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama porque começou, Simão. Começou o horário eleitoral. Sim, e temos uma candidata Já temos? Direto de Porto Alegre Opa Tia Carmen e Mulheres Livres A tia Carmen, me cabe Ela é dona do inferninho mais badalado da cidade Tá É Porto mais alegre Atesto, atesto É a dona da zona Não, e se ela sabe administrar o inferninho Ela vai arrasar na assembleia Ela vai tirar de letra Opa O slogan dela Eu acho que devia ser esse Que ela não usa, mas eu estou sugerindo Votem em mim ou eu conto tudo Ganharia fácil, viu Pois não, tia Carmen Votem em mim ou eu conto tudo Não conta pra ver, né Não vota pra ver Já estou correndo pra atualizar o título, tia Carmen Deixa comigo É E tem sonora também, presidente? Temos uma sonora da tia Carmen Vamos lá Vamos lá Vamos ouvir Pessoal, o meu nome é Soraya A tia Carmen Luto pelas Mulheres Livres E pela felicidade dos meus sobrinhos O meu número é 22336 Um beijo da tia Obrigado, tia É a tia que todo mundo quer Obrigado, tia Pela felicidade dos sobrinhos A não ser que votem em outro Um beijo da tia Obrigado, tia Pois não Lembra a Cristina Kirchner, loura Uma coisa meio... Não é? Tá lembrando a Tommy É, loura, claro A Cristina Kirchner... É, gaúcha Conidona Me chama Soraya Vamos ouvir de novo? Negali Oi Você é sobrinho da tia Carmen? Eu não conheço Não, gaguejou Gaguejou Fala, fala diretamente Eu moro a mil quilômetros de Porto Alegre E não tenho nada com isso Nunca passaste por aquelas bandas, gringo? Nunca, nunca Nunca Nem sabe... Pra mim, ali é mais Argentina que Brasil Não sei de nada Vamos ouvir de novo, Simão? Vamos lá, vamos ouvir, tia Carmen Vamos ouvir, tia Carmen Pessoal, o meu nome é Soraya A tia Carmen Luto pelas Mulheres Livres E pela felicidade dos meus sobrinhos O meu número é 22336 Um beijo da tia Um beijo da tia Meu nome é Soraya Eu achei que ia ser 22369, mas não, né? Meu nome é Soraya E agora, meus caros queridos Festival de piadas prontas Oba! Vamos lá, são cinco, hein? Piada prontíssima Essa abalou na internet Bolsonaro Bolsonaro Eu acabei com a Lava Jato Porque não tem mais corrupção no governo Só no caixa eletrônico No governo não tem Mais embaixo do colchão Então a manchete Eu vou repetir a manchete Aham Eu acabei com a Lava Jato Porque não tem mais corrupção no governo Só no caixa eletrônico Só na conta da Michelle Segunda piada pronta do dia Sensacionalista Bolsonaro tem 89 mil motivos Para dizer que acabou a corrupção no governo E contando Mais piada pronta Siga os depósitos É Não tem follow the money Isso Agora com ele é follow the bank deposit Siga a linha laranja Mais piada pronta Piauí Harold Não tem mais Ibama Porque não tem mais floresta no meu governo Pronto É Ah Megalho Ellen Chega Peguei a linha de raciocínio Eu acabei com o Bamba Porque não tem mais floresta Acabou com a corrupção Com as florestas Nós vivemos no paraíso Olha aí Estado mínimo Está enxugando a máquina Mais piada pronta Pragmatismo político De olho em cota racial Deputado bolsonarista Muda de cor Mas mudou de cor para qual? Não Ele era candidato a prefeito É o capitão Assunção Ele era candidato a prefeito de Vitória Nas duas eleições anteriores Ele se declarou branco É Esse ano Mudou de cor Se declarou pardo Olha só Acho que fez um bronzamento artificial Não sei se O apelido no bairro dele é Alemão Simão perdia a conta Tem mais piada pronta hoje? Não Mas agora tem o outro lado Entendeu? Ah Porque ele disse que odeia a cota E culpa os assessores por troca de raça Ah, ele não sabia Não Os assessores que trocaram a raça dele É, faz todo sentido, Alemão É Sei Sei com cê se diga É Impressionante Com cê Mais uma, Simão Perdi a conta Tem mais Tiago Souza Hum Após exonerar Rego de Barros Do cargo de porta-voz Lá vem Bolsonaro não se comunica mais pelo Rego Só pelo Centrão O que é mais ou menos a mesma coisa Estamos de Vifidelic pra essa, né? Rego Centrão Mudou o cargo Presidente, vamos terminar com a charge do dia? Sim, charge do Claudio Paiva É um político no restaurante Ele pergunta pro garçom Tem corrupção? Acabou, senhor Êêêêêêêê Vivemos em Nárnia A gente chega lá Asta manhã, aliás, asta manhã não é nada Asta semana que vem, presidente Asta semana que vem, viva Nossa Senhora da Aparecida Um beijo Beijo